O contador Tayeb Suami foi a um supermercado em Nova Jersey, nos Estados Unidos, apenas para devolver uma garrafa de suco que ele havia comprado. Mas na hora de voltar para casa ele não resistiu. Ele foi devolver o suco e pegou o dinheiro de volta. Tinha comprado errado o suco. Ele falou, quer saber, eu vou usar essa grana aqui, vou fazer uma fezinha. Uma fezinha? E comprou aquela raspadinha que tem nos Estados Unidos. Boa, boa. Comprou duas. Aí no dia seguinte ele pegou, deixa eu ver isso aqui. Uma estava sem nada e a outra tinha um prêmio de 315 milhões de dólares. Não, 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 não. O equivalente hoje é um pouquinho mais de um bilhão de reais. Bilhão de reais? Não, não é possível. Não, e mais, o Tayeb estava em crise financeira. Ele tinha até hipotecado a casa, que quando você põe a casa, você pendura a casa para receber o empréstimo. É o último suspiro às vezes. O último suspiro. Meu Deus. Cara, vai colocar a vida em horda agora. Mano, é muito milhão. Se bombear, vai comprar outra casa. É, não, vai fazer tudo. Quer dizer, outra não, né? Caraca, velho, um bilhão de reais. Dá para comprar uma construtora. As coisas não acontecem comigo. Cara, eu vou tomar todos os sucos possíveis a partir de hoje. Não, não pode tomar, tem que devolver. É, devolve. Ah, devolve? Vai no mercado devolver, foi o que ele fez. Então eu vou devolver todos. Isso que eu vouifi. Isso é pra raspadinha. Estação Band FM. Bebam com o principal. Band FM. Burn FM. Aplем NRJ.